Fala, galera! Que sonho, né, professor Alex? Hoje eu trago com vocês na correção do PET 3, 2021, sexto ano, matemática, semana 1, hein? Eu tava com saudade do professor. Que saudade, o quê, professor? PET gigante, parece uma bíblia. É isso aí, né, gente? PET de matemática agora, parece uma bíblia, né? Gigante! Antes de começar a correção, né? Se inscreve aí no canal, hein? Contra com a sua inscrição sexta-feira. Estamos chegando a 300k, né? Juntos vamos chegar lá. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, né? Só aqui no canal do Bermedicão você tem essa molezinha, né? Correção de PET o ano inteiro, todas as matérias e semanas, hein? Bora lá, sexto ano, grande, 10, 1, matemática, semana 1, vem comigo. Então, semana 1, unidade, temática, números. Tema, operações com frações e problemas, dá uma lida no seu PETzinho, hein? Já leu, sexto ano? Vem comigo. Atividade 1, resolva as seguintes adições e subtrações de frações. Gente, então aí é só adição e subtração de fração, tá? Então, eu vou ensinar rapidinho pra você como que faz. Vou deixar aí os resultados, as contas, claro, qualquer dúzia pode contar pra mim. Então, olha só. Na A, você tem o denominador igual, 7, 7. Então, o que você vai fazer? É só somar aqui, ó, 4 mais 2 é 6. 6, repete o denominador, 6 sétimos, tá vendo? Daqui é a fração, tá, gente? Daqui a parte de cima, esse tracinho aqui é a fraçãozinha, tá? E aqui a parte de baixo, o denominador, tá? Aqui na B, ó, agora você vai fazer o quê? Primeira A, foi adição, agora subtração, né? O denominador não é igual, então só vai diminuir, 9 menos 2, né? Então, 9 menos 2 vai ser igual a 7. E repete o denominador, ó, 7 por 11 avos. Beleza? Professor, e na C, tá diferente? É, na C, você tem o denominador diferente, né? Então, você pode fazer o seguinte, aquele tradicional MMC, tá? Você tirar aquele MMC e depois fazer a adição, beleza? Mas, eu faço de uma forma que eu acho mais fácil, mais rápido, tá? Em vez de fazer o MMC, eu faço o quê, ó? Eu faço o cruzamento aqui, né? A multiplicação e cruzamento, ó. 5, ó, vezes 12, tá vendo? Aqui em cima. E aqui em cima, 3 vezes 8, tá vendo? Então, 5 vezes 12. Aqui, 12 vezes 5, a mesma coisa. Mais 8 vezes 3, beleza? Aí, aqui, ó, a fração, a parte de baixo, o denominador, eu pego 8 vezes 12. Então, vai ser igual a 84 por 96 avos. Você reduzindo, vai ter que encontrar 7 ou 8 avos. Mais uma aqui, pra vocês ficarem extra, tá vendo? Vou usar do meu jeito. Você pode fazer o MMC, porque o denominador é diferente, mas eu faço desse jeito, ó. Tá vendo? 15 vezes 5, 8, né? 15 vezes 5 mais 8 vezes 1, tá vendo? Aqui a partir de cima. E aqui, debaixo, só multiplicar aqui, ó. 8 vezes 15, é igual a 83 por 120 avos. Então, na R, a resposta vai ser igual a 1. Na F, 17 terços. Na G, né? 103 por 504 avos. E na H, 104 por 315 avos. Então, tá toda a resolução aqui, qualquer dúvida, pode falar. Não quero demorar muito pro vídeo não ficar gigante, né? Porque, repete, parece uma bíbliazinha aí. 2 vezes, eu vou seguir em multiplicações e divisões de frações. Agora, a multiplicação e divisão de fração, né? Gente, é muito fácil, ó. A multiplicação de fração é só você multiplicar, ó. 5 vezes 2, 10, a parte de cima aqui. 3 vezes 7, 21, a parte de baixo do denominador aqui. Então, 10 por 21 avos. Facinho, né? Agora, vamos aprender a divisão. Gente, divisão é ridículo, ó. Você repete a primeira fração, ó. 5 terços. Agora, você pode multiplicar, né? Vezes. E você, agora, substitui, ó. Agora, o 7 vai pra cima e o 2 vira denominador, ó. 7, aqui tá vendo? 7 e meios. Então, aqui, só fazer a multiplicação, ó. 5 vezes 7, 35. E a parte de baixo, 3 vezes 2, 6. Bolezinha, né? Ainda não entendeu? Então, olha só essa daqui, ó. 49 vezes 25 vezes 6, 7.350. 15 vezes 14 vezes 35, 7.350. Você vai, né? Você vai reduzir isso pra 1, né, gente? Vai cortar, vai ficar 1. Beleza? Olha a D, ó. Aqui, você bota umzinho aqui embaixo, tá? Então, você repete o 3. E aqui, você inverte, ó. Passa a multiplicar. 3 quartos. 3 vezes 3, 9. E o denominador mantém, que é o 4, né? Porque é 4 vezes 1, 4. Beleza? Porque aqui embaixo tinha umzinho. Lembra que eu falei pra vocês que você bota umzinho? Então, 9 quartos. E faz isso com os outros, ó. Então, E vai ser 1, 9. A F, 9 quintos. A G, 43 quintos, né? E H, 39 sextos. Então, daqui é o gabarito, tá, gente? Com a resolução toda aí. Fiquei com dúvida, professor. Pode perguntar nos comentários o que quiser, que a pessoa responde. Olha a 3. Resolve as seguintes potências envolvendo frações. Gente, é só você repetir, ó. Aqui tá 2. Então, 1 vezes 1. Repete 1, 2 vezes. Aqui, repete 5, 2 vezes. 5 vezes 5. Então, vai ser 1 por 25. Abos. Aqui, repete. 4, 2 vezes. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Na C, agora é 3. Repete 3 vezes. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, né? 125. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. É a mesma coisa que na D. Beleza? Atividade 4. A força de cada alienígena é dada pelo produto entre seu poder de ataque e experiência de seu treinador. Pedrinho e Daniel têm 18 e 21 pontos de experiência. Respectivamente. Sabendo que o poder de ataque dos alienígenas de Pedrinho e de Daniel é dado na tabela ao lado. Então, olha aqui. A tabela ao lado aqui diz os dados, ó. Pedrinho, tá vendo? E Daniel, tá vendo? Você vai ter que resolver tudo aqui pra poder responder, né? Eu já resolvi tudo pra vocês aqui, ó. Aqui tá 42, né? 66, 48. De Pedrinho e Daniel, 67, 42 e 49. Comparando, né? Você vai ver que a resposta é a letra D, né? Deltalhe de Daniel tem mais força que Deltalhe de Pedrinho, ó. Deltalhe de Daniel, ó. Tem 49 de força e de Pedrinho tem 48. Então, a resposta vai ser o D, tá, gente? 5. O reservatório contém 2.400 litros. Quantos litros cabe em 3 quartos esse reservatório? Então, a quantidade aqui, ó. 3 quartos vezes 2.400 é igual a 1.800 litros. 6. Uma betoneira transporta 5.000 quilogramas de concreto. Na sua primeira entrega, despejou 7 e 20 avos, né? Na carga total. Quantos quilogramas de concreto restaram na betoneira? Então, só fazer a continha aí, né, gente? Tá aí pra vocês, porque não vai demorar muito. É igual a 3.250 quilogramas. 7. Bernardo possui 15 reais. Isso equivale a 5 oitavas de sua dívida na banca de jornal. Quanto o Bernardo deve à banca de jornal? Então, né? 15 dividido por 5 oitavas, né, gente? Você vai lembrar, né, que vai ser, ó, 15 vezes 8 quintos. Só lembrar que pra divisão, na fração, tem que inverter, né? Mantenha a primeira, né? E inverte. Depois você vai achar 24 reais, beleza, gente? Então, o resultado é 24 reais. 8. Lucas comprou 5 nonos de uma coleção de livros. Ainda falta adquirir 12 volumes pra completá-lo. Quantos volumes há nessa coleção? Ué, gente, tá aí a respostinha também, né? 27 livros é a resposta dos volumes, beleza, gente? Qualquer dúvida na resolução é que você não entendeu. Ah, professor, via quem é minha, fiz diferente. Pode perguntar aí que eu ajudo vocês. 9. Diego é entregador de revistas. Pela manhã, ele entregou o quinto de revistas a serem distribuídas hoje. À tarde, entregou mais um terço do total. A gente tem ainda 14 revistas pra entregar à noite. Qual é o total de revistas que Diego deve entregar hoje? Então, no total, vai ser 30 revistas, tá, gente? Aí, a continha também, se tá diferente da tua, pode falar com a sua, ajuda vocês aí. 10. E um colégio, um terço total de alunos gostam de Pokémon. Então, um terço gosta de Pokémon. O professor também gosta muito de Pokémon, né? Já já ele, todos os Pokémons possíveis, joga no Switch, joga no 3DS, joga aqui nas cartas aqui, ó. Meu Charmanderzinho. Se vocês gostam de jogar também Pokémon, né? Nas cartas, pode. Vou deixar nos comentários. Fala aí que a gente pode jogar contra aí online, beleza? Vamos voltar pro exercício, né? Então, um terço do total dos alunos gostam de Pokémon, né? Se um terço gosta, dois terços não gostam de Pokémon, beleza? Dois quintos do restante gostam de Dragon Ball, beleza? Então, a gente vai ter que encontrar quantos gostam de Dragon Ball mesmo, né? Então, a gente pega aqui dois terços que não gostam de Pokémon, beleza? E dois quintos aqui do restante, multiplica, vai achar 4 por 15 avos que gostam de Dragon Ball. Beleza, né? E o restante, 600 alunos não gostam de Naruto, então a gente tem que descobrir quantos alunos gostam de Naruto, né? Pra poder saber quantos alunos há nesse colégio, né? Então, você pega aqui. Aqui, tá vendo? Dois terços menos os quatro, 15 que gostam de Dragon Ball, né? Você vai encontrar 6 por 15 que gostam de Naruto. 15 avos, beleza? Então, você vai dividindo 600 dividido por 6 por 15 avos que gostam de Naruto, você encontra 1.500 alunos, tá, gente? Então, nesse colégio tem 1.500 alunos. Então, é isso, gente. O máximo de correção, né? De PET 3 2021, matemática, né, gente? Semana 1 do sexto ano, hein? Garantiu aquele 10zão em matemática? Sexto ano. Bora, grátis também em português, ciências, inglês. Tá tudo aí no playlist, ó. Tudo aí no playlistzinho pra você garantir aquele 10, né? Só ficar na felicidade aí, garantir aquele 10 de PETzinho vale nota, hein? Só aqui no canal, meu medicamento sempre salvando a pele de vocês, né, gente? Gente, também se inscreve no canal, hein? Estamos chegando em 300k juntos, vamos chegar lá. Bora dar uma moral, professor, né? Então, abaixa o aplicativo aí do Kauai e se já tem, né, o aplicativo baixado, clique na moedinha no canto superior da tela e cole o código nesse espaço, né? Código do professor, tá? O meu código aqui, Kauai, 473349057, hein, gente? Bons estudos!